Música 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 É isso aí Música Olha o tamanho da traína publicada Música Música Só o carril que está pescando Música Música Vamos fazer a estrutura dele aqui Ae, foi pra vira É isso aí, peste sorte Ae não Ah não, bicho, deixou o peixe embora Mas valeu Traeirinho aqui, ó Tava de somelha Vamos fazer a soltura da traeira Eita, peste Taca, calma Ae, tibora Vamos mergulhar o celular Como é que é? Taca de dar em 10 eu tô levando Você é doido?